Na verdade eu anunciei um título para vocês e escrevi outro, mas tanto faz, o título assim... E na verdade não seria nem de um pesquisador, seria de um cientista, eu acho que esse título não está nem muito bom. Mas tudo bem, o título é mais porque essa é a pesquisa científica que eu faço, e outra é quando você está falando de ciência, que é o que interessa no museu, que é a gente está fazendo divulgação científica e aí a gente está falando de ciência num contexto mais amplo. Então vamos começar com o começo. O que é ciência? E esse negócio vai ser bem interativo, eu quero que vocês me digam. Tudo bem, o cara pode, se você tivesse com o celular aí, você ia colocar... Se vocês quiserem, esses slides e a gravação da aula eu vou disponibilizar no modo, então para vocês não precisarem perder tempo anotando, certo? Então se você resolver apelar para o Google e puxar algumas imagens, certo? Então você vai ter isso aqui como resultado, tá certo? Então tem sempre ali uns átomos e umas coisas da química e umas coisas, né? Tem sempre uns caras meio loucos assim, né? Ou isso aqui, mas quem é que pode me ajudar a dizer o que é ciência? Porque afinal de contas, a gente aqui tem um museu de ciências, interativo de ciências, né? O que é ciência? Quem é que sabe me dizer o que é ciência? Arrisca ali. Estudo do Universo. Hã? Estudo do Universo. É o Estudo do Universo, você acha que é isso? Não é isso. O que mais? Alguém quer arriscar mais? Novos conhecimentos. Novos conhecimentos? Será que é isso? Então, a pergunta de hoje em alguma parte é essa, tá? Porque afinal de contas, vocês têm que pensar o seguinte, vocês estão no museu de interativo de ciências e, claro, a gente tem lá exposições, etc., mas a função nossa, né, quando a gente faz a mediação ou quando a gente tem alguém que visita o museu, não é simplesmente mostrar as coisas, né? É a gente tá... O que a gente quer, na verdade, é que aquelas pessoas desenvolvam algum tipo de... Tenham alguma aproximação, tenham algum contato com o que a gente chama de ciência, certo? Então, eu vou começar com uma perspectiva pessoal, tá certo? Então, eu resolvi fazer o desenho, fiquei mais bonito que a fotografia, tá? Vocês têm que prestar atenção nos detalhes, os óculos aqui, assim, resolvi, né? Então, eu vou começar com o que é ciência pra mim, tá? O que que... Como a imagem, a construção da imagem de ciência se construiu pra mim? E dessa imagem pessoal, a gente vai tentar extrapolar pra o que é ciência. Então, um dos primeiros contatos que eu tive com ciência, e eu acho que é isso que faz um mediador no museu, na minha opinião, foi o meu pai, certo? Meu pai, ele... Quando ia consertar alguma coisa, né, tipo uma tomada, um negócio assim, um liquidificador, meu pai achava que sabia consertar tudo, né? Algumas coisas ele sabia mesmo, a maioria talvez. Mas aí, ele sempre chamava um filho pra ajudar ele, né? E ajudar era ir pegar a caixa de ferramentas, vai lá fazer isso, e a gente, né? Criança, ah, mas tá tudo bem. Mas aí, com o tempo, eu comecei a ver que era uma coisa bacana. Por quê? Porque meu pai, ele fazia o seguinte, eu lembro até hoje o dia que ele resolveu consertar o liquidificador. Eu acho que ele até conseguiu, pra falar a verdade. Era na época que aqueles liquidificadores eram de boa qualidade, sabe assim? Vale a pena se abrir pra consertar, né? Porque hoje em dia, eles são ruins e baratos, né? Então, ele abriu, e aí ele começou a me explicar como é que funcionava aquele negócio. Começou a falar sobre as bobinas, e sobre o carvão, e como é que era a energia magnética, como é que é aquele negócio. E dali ele foi pra usina hidrelétrica, geração de energia, tudo isso que... E ele só tava consertando o liquidificador, é verdade, ele fazia muito isso. Então, isso certamente foi uma das coisas que me fez ter o primeiro contato, e ter a primeira satisfação de conhecer o mundo de alguma forma, né? Alguém me explicando, então alguém tava me explicando o mundo, né? E isso parecia uma coisa incrível, né? Nossa! Então, quando eu era pequeno, eu tentei fazer um motor, não deu certo. Mas eu tentei, certo? Tentei fazer outras coisas que deram certo, algumas não, enfim. É... Bom, meu segundo contato com... Com a ciência, foi o meu laboratório de química. A interrogação tá aí, porque chegou um ponto que ele virou um laboratório de alquimia, certo? Porque era assim, né? Sabe aqueles laboratórios que vende, né? Então, a gente comprou aquele laboratório, aí fez todas as experiências dele, gastou tudo, e aí, agora, o que a gente faz? Aí a gente saiu catando umas plantas, socando, e tirando, assim, líquidos verdes, pétala de rosa, e aí a gente misturava, e dizia que ia criar não sei o quê, aí passava horas fazendo aquele negócio que parecia, pra mim, sei lá, parecia ser ciência, né? Mas era meio alquímico o negócio, meio... Outro contato que eu tive com a ciência, tá aqui, ó, eu trouxe ele pessoalmente pra vocês conhecerem, tá? Tá? E é o meu primeiro microscópio, o meu microscópio, né? É importante ali que ele aumenta 600 vezes, né? Eu lembro quando eu venho, eu falava, tá não, ele aumenta 600 vezes, né? Eu achava isso ser o máximo. Mas esse cara, ele mudou a minha vida, e é por isso que ele tá guardado até hoje. Eu lembro do dia que eu ganhei, né? Os meus pais, eles tinham um hábito que eu gostava muito, que era assim, ó, no dia do aniversário, eles botavam de noite presente do lado da cama, então quando você acordava de manhã, tava o negócio lá. Era bacana isso. E aí um dia eu acordei e encontrei isso do lado da minha cama. Cara, isso abriu pra mim uma visão de um mundo que eu não conhecia. Eu comecei a botar tudo nesse treco aí. Mosca, pedaço de planta, é, tá? E o meu pai me ajudou muito também, né? Ele, ele, esse lá, esse microscópio vinha com algumas coisas legais pra você fazer, por exemplo, pegava grãos de açúcar, botava água, e aí você via o grão se, 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 se diluindo, assim, mas você via num tamanho grande como ele se desfazia. Então, várias coisas a gente conseguia olhar e aí eu comecei a entender e eu comecei a gostar de que eu poderia usar essas coisas pra conhecer e pra ver o mundo. As minhas construções de papel, eu também achava que era ciência. Então, eu construía coisas e fazia coisas de papel, etc. Eu gostava de fazer cidades inteiras, aprendia a montar esses negócios, a criar modelos pra fazer coisas novas. Mas, enfim, não, antes de chegar aqui, não, eu quero fazer, então, uma diferenciação. Porque, na verdade, e é essa a grande questão que a gente tem que tratar aqui, eu diferencio dois tipos de cientistas. Essa é a classificação pessoal. Então, tem aquele cara que a gente vai chamar de cientista profissional, que alguns de vocês vão se formar pra ser. Então, eu sou um cientista profissional, o Pedro é um cientista profissional, e tá no museu, tem lá o Ernesto, a Gabi, tem outras pessoas que são cientistas profissionais, vocês conhecem alguns, né? E é aquele cara que se você perguntar o que ele faz, pergunta pro Pedro o que ele faz. Ele vai falar de uns negócios, dá umas partículas que ele acredita que existem lá e tal, só isso que acredita, tá, gente? Mas, assim, ele vai falar um negócio bem específico, o cara pesquisa, né? Vamos lá, isso aqui, isso aqui, vocês perguntarem pra mim o que eu faço, eu vou falar lá, né? Aí se diz assim, tá, esse cara, ele faz o quê? Ele escolheu, como profissão, né? Porque ele trabalha numa universidade, num centro de pesquisa, num lugar, ele escolheu trabalhar com ciência. mas esse pra mim é um tipo de cientista, né? O cientista profissional, ele é pra gente certamente uma referência, né? Mas o mais importante pra mim é o cientista na vida. E o que que eu chamo de cientista na vida? E essa pra mim é uma classificação importante, porque é essa que me interessa e vocês vão entender daqui a pouco o porquê. Então pra mim o cientista na vida é o seguinte, é o seguinte, você pode entender ou você pode perceber que ciência não é só aquilo que você faz no seu trabalho, tá certo? Ciência, ela se expande pra você interpretar o mundo, interpretar a realidade, interpretar as coisas, não é? Conhecer o mundo, saber como as coisas são feitas. Então, a ciência, ela pode e pra muita gente ela se torna alguma coisa, tá certo? Que se expande pra sua vida. E por que alguém escolheria isso para a vida? Por que alguém faz esse tipo de coisa? A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, tá certo? Mas por que que é importante esse cientista, que é o cientista na vida? É o cara, não é só o cara que faz ciência profissionalmente, é o cara que lê, assiste sobre ciências, que a gente discute, que a gente fala desde vírus até a origem do universo, que a gente discute e que a gente aprende a entender a construção da coisa. Esse cara é importante por várias razões. Primeiro, um exemplo clássico dos cientistas na vida, que eu particularmente conheci, foi os colegas do museu. Por quê? Porque é o seguinte, né, minha primeira impressão quando eu cheguei no museu, me convidaram, eu sou meio recente do museu, eu entrei no final de dezembro, comecei oficialmente no início desse ano. Os caras chegaram lá e falaram, ah, eu conhecia, eles conheceram só você até agora, né? Foi? É, eles não conheceram o aeronel da C. Gabi. Pois é, aí, tudo bem, cada um de nós tem as nossas tarefas de ciência, né, de cientista sério, profissional, profissional e tal, né, mas quando a gente sentou ali, você começa a ver um monte de gente que está querendo uma outra coisa, não é só isso, tá certo? É porque a gente percebeu que ciência é importante e vai além do que aquilo que a gente está fazendo só no nosso trabalho. É importante para aquelas crianças que chegam para a sociedade, para as pessoas em interesse, e a gente começa a ver as pessoas que param de fazer aquelas coisas, aquela pesquisa para começar a conversar, ah, mas como é que a gente vai fazer isso aqui, essa exposição, como é que a gente vai fazer, e para mim aquilo ali foi importante, porque eu me considero um cientista na vida, sim, eu gosto da ciência, eu gosto da ciência porque ela atinge a forma como eu percebo o mundo, como eu vejo a realidade, como eu explico as coisas, e ao encontrar essas pessoas no museu, eu disse, pô, esse pessoal aqui é do meu time, é um pessoal que eu gosto, eles querem a mesma coisa que eu, tá certo? mas os mediadores, vocês, certo? Eles já tiveram, vocês já tiveram oportunidade de comprar mediadores? Não, né? Alguns, alguns talvez, na física, nas férias do museu, né? Nas férias do museu, no dia 16 e 17 vai ter o fim de semana no museu, né? Agora, tá? E vai ter mediador lá, eu vou estar lá também, tá? Vou tentar ser mediador pela primeira vez para ver o que acontece no mundo, e aí, cara, os mediadores são os meus heróis, vocês. Se você vê um cara desse em ação, eu acompanhei algumas apresentações, se você vê esses caras em ação, aí vocês não entendem o que eu estou falando de cientista na vida. Mas o que você vai ensinar para a criança? O que que o menino ou o cara que visitou, o que que você vai transmitir para esse cara? Vocês não estão aqui porque vocês querem ficar mostrando painel. E eu sei que cada um de vocês veio aqui por uma razão diferente, tá? Vocês querem fazer aquelas pessoas fazerem o quê? O quê? Perceber alguma coisa diferente, não é? Ter uma experiência diferente. Aí você vê as crianças questionando, ah, mas isso não sei o quê, tarará, aí você responde, você percebe que a criança quer conhecer aquele negócio, você explica, e você percebe que cada mediador traz a sua experiência pessoal, constrói com aquelas pessoas que estão visitando o museu, não é? Uma experiência. E é isso, é exatamente isso. Mas como é que a gente faz isso? Porque a grande questão é o seguinte, claro, é por isso que a gente está aqui, é isso que a gente quer. Mas se a gente está falando de cientista para a vida, a gente tem que voltar à questão inicial. Então, voltando. O que é ciência? Aí teve algumas definições. Aí eu queria fazer a primeira distinção. O que é ciência e o que são ciências? Ah, no colégio eu estudo ciências. Até o nosso museu é de ciências, né? Eu estava vendo no plural, né? não é um museu lá, né? É de ciências. Qual a diferença entre ciência e ciências? E olha que eu estou usando o C maiúsculo em ciência e o C minúsculo em ciências e não foi um... Vocês saberiam me dizer? Alguém sabe me dizer? Pode chutar, gente. Talvez ciências, você já começa a dividir as próprias ciências e essa é uma coisa de diferença. Agora ciência talvez seria um esforço coletivo e uma unidade ali de tentar entre as coisas como um método que é estímulo. É isso? Quem é que concorda? Quem é que discorda? Ciência já é uma divisão? Ciência? Eu acho que tem que dizer que ciências são campos onde tem um objeto de estudo específico. Certo. A ciência é um método. O método controla a estreia. Ah, filósofa, é isso mesmo. Nasceu na filosofia o negócio, você entendeu? Muito bem. Eu gostei da história do método. A gente vai chegando a esse ponto. E aí a gente chegou... Eu gostei desse negócio do objeto. Sabia, não tinha pensado nisso. Mas ok, é boa essa. Assim, então vamos lá. Geralmente eu classifico da seguinte maneira. Ciência é o que a gente vai tentar definir hoje. Tem a ver com o conceito que tem o método por trás que a gente vai tratar. Ciências. Certo? Já é quando você pega esse cara e você vai aplicar nas áreas ou nos objetos. então quando eu estou mostrando por que vocês têm que saber essa distinção? Porque tem gente que acha que é o seguinte. Ah, se eu mostrar um negócio legal que a ciência descobriu o cara vai entender o que é a ciência. Se eu mostrar essas duas coisas misturando e ficar vermelho ah, ele está ainda não ele não está entendendo o que é a ciência. Ele está entendendo que a ciência consegue fazer umas coisas legais. Ele está entendendo os resultados da ciência. Certo? Mas ele não está entendendo ainda o que é a ciência. Ele pode ser até motivado a ir atrás do que é a ciência. Mas tem uma diferença aí. E isso é muito questionado inclusive na área de ensino. Porque muita gente sai da escola sabendo os resultados da ciência mas não sabe o que é a ciência. Você estuda química física aí você vai lá e ensina a fazer equação resolver problemas ah, então ciências é isso. Essa coisa aí. Não, não é. Isso são os resultados. Como o cara chegou naquilo? Ciência e senso comum. Vamos lá. Porque aí alguém falou assim mas então ciência é conhecimento. Mas senso comum é conhecimento? é conhecimento também não é? E é importante também a gente precisa ter um senso comum. Mas qual é a diferença entre ciência e senso comum? Hã? Tem que ter um método. Tem que ter um método. Então não é uma coisa que seja senso comum. Alguém consegue dar um exemplo de senso comum? A terra era plana. Que a terra era plana? É. Era um senso comum. A pessoa olhava assim é. Eu olho assim parece reto que deve ser plano nesse negócio. tem algum senso comum hoje em dia? Existe senso comum hoje em dia? Vários. Vários. Alguns exemplos. Gente de humanas não sabe fazer conta. Gente de humanas não sabe fazer conta. Isso é um preconceito. Isso é mais um preconceito que é um senso comum mas aí mas o senso comum não tem nenhum método para isso. Então pode ser refutado. Pode. Pode. Tanto que eu até sei. Tá vendo? Então. Mas tem muita coisa no senso comum. Muita coisa que as pessoas acreditam. Por exemplo uma vez alguém me falou assim ah um menino eu estou tomando chá verde mas você gosta de chá verde? Não gosto não é que diz que eu tenho que tomar sim mas tem que tomar por quê? Ah para emagrecer. Aí eu falei mas quem disse que chá verde emagrece? Ah ela disse que emagrece. Então as fontes de senso comum são o Facebook agora né hoje em dia é Facebook mas tem também conversa na rua outro dia eu estava no ônibus aí estava uma senhora é uma senhora técnica devia ter seus 70 anos é eu vivi até hoje porque eu tomo ervas coisas ervas e um monte de adolescente olhando e fazendo assim é porque você olha assim da senhora né 70 anos e ela fica dizendo que ela toma todo dia um chá de erva vazar os velozes esse digital deve ser isso mesmo a senhora ela está viva até os 70 porque ela toma um chá de ervas é uma conclusão ou você nunca viram as pessoas falando assim por exemplo vitamina C combate a erva vocês sabem esse combate ou não? sei sei o que? quem não combate mas por que que você acredita sair da chuva causa gripe já viu isso? sai da chuva você vai ficar gripado os vírus vem nas gotas de água não é? senso comum sai da chuva para não ficar gripado certo? então o senso comum às vezes está certo não necessariamente o senso comum é uma coisa errada é um exemplo de senso comum errada mas tem coisas de senso comum a gente usa o senso comum muito no dia a dia a gente não pode usar a ciência para tudo eu não estou definindo a ciência para tudo o senso comum ele é uma ferramenta importante até porque é o primeiro passo do nosso cérebro é olhar o mundo interpretar e dar algum tipo de interpretação mas aí vem a diferença com a ciência eu vou dar um exemplo de Jean-Baptiste von Helm certo? bom e aqueles que não lembram de biologia do colégio ou que não estão fazendo biologia agora vão ser desafiados então Jean-Baptiste foi um cara eu não botei o ano acho que é 1800 alguma coisa tinha uma questão na época que era o seguinte imagine uma planta você plantou uma coisa eu acho que isso é tomate não sei mas imagine uma planta tá certo? imagine uma plantação grande que você plantou até uma floresta tudo bem aí as plantas cresceram de onde é que veio o material das plantas? de onde veio? porque você cresce sempre que você come né? comida e as plantas? de onde é que veio? quem é que sabe me dizer? o solo o principal não não aquelas coisas assim vitaminas não o principal que faz a constituição da planta veio do solo é do solo que ela veio por que o solo não vai baixando então? porque o solo tinha que ir baixando imagina uma árvore daquela grande devia pegar um tanto de solo devia dar uma baixada boa né? por que não acontece isso? o senso comum nos diz ou dizia em 1800 e tanto que tinha que vir do chão certo? não estou vendo mais nada lugar nenhum para onde a planta tirar isso esse é do senso comum aí Van Helman resolveu fazer um experimento ele disse tá tudo bem eu vou fazer um experimento eu vou fazer o seguinte eu vou pegar uma área fechada claro com uma tela para entrar nada assim mas para não entrar nada eu vou pegar um tanto de chão terra e vou pesar e vou plantar umas árvores certo? e vai passando ano eu vou pesando tudo bem? se o material da planta vem do chão o que tem que acontecer? o peso não muda né? porque ele está pegando o material do chão e o que Van Helman concluiu? o que vocês provavelmente vão concluir? que o peso mudou porque se você tem vaso em casa e a planta vai crescendo você não está vendo o solo na sua face o peso mudou aí Van Helman concluiu o que? que não vem do chão ele não sabia explicar enfim naquela época eles já não tinham elementos para explicar mas ele não ele concluiu no chão não vem em algum lugar aí vocês sabem onde é que vem? o material de uma planta vocês lembram? uma parte do material da planta é orgânico né? a gente está falando de carbono oxigênio e hidrogênio não é isso? então hidrogênio e oxigênio vem da água vem do ar não é isso? carbono vem do ar gás carbono é por isso que a planta recebe gás carbono e vai transformando aquilo em matéria então você pode dizer que uma planta é na sua maioria água e gás carbono tá? isso ele desafiou o senso comum tá certo? é então vamos tentar entender o que que Van Helman fez vamos imaginar que eu e você todo dia a gente vai comer um restaurante aqui a gente está junto vai para o restaurante aqui e comer certo? beleza tá aí um dia eu chego para você e digo assim eu sou um cara saudável porque eu escolho bem o que eu vou comer parece uma afirmação sensata né? né? sensata aí você me pergunta nós estamos tendo uma tentativa de diálogo entre dois cientistas vamos dizer como você escolhe? isso seria uma pergunta de um cientista? seria né? como você escolhe? pergunta perguntar questionar é o primeiro passo né? agora a gente vai ter dois caminhos eu estou entrando num território arriscado tudo bem mas eu vou mostrar para vocês que quando eu falo de fé eu não estou falando de religião tem gente que confunde as coisas acho que fé é só religião não eu estou falando de fé de uma forma geral e eu vou definir aqui fé para vocês mas tem dois caminhos que você tem que é o caminho da fé e o caminho da ciência então quando eu estou falando de fé aqui eu não estou falando de religião tá gente? não estou eu estou falando de acreditar em alguma coisa o que é fé? você acreditar em uma coisa que não está sendo demonstrada concorda? é isso que é fé porque se demonstrar deixa de ser fé não precisa ter fé porque alguém demonstrou certo? com fé você está acreditando em alguma coisa que alguém não demonstrou para você você não provou para você tá? e também outra coisa que eu quero deixar claro e eu vou falar um pouco mais para frente não é uma tentativa nem um princípio de desmerecer ou desvalorizar a fé também não porque eu vou mostrar para vocês que cada coisa tem o seu devido papel certo? a fé tem o seu lugar a ciência tem o seu lugar não estou botando uma coisa contra a outra estou colocando a fé aqui num passo nesse momento então você chega para o cara e diz assim não, não, confia confia em mim cara você é meu amigo aí tanto tempo eu sei o que eu escolhi o que conta certo? tudo bem? é possível você pode ter fé no cara pô, eu confio no cara o cara pô ele tem cara que sabe realmente é um cara inteligente ou tem aquele cara que diz cara, eu sinto uma coisa em mim que diz que aquela comida é saudável também pode acreditar nele certo? mas isso não é um caminho científico por mais que você queira tá certo? você está tendo que acreditar no cara e o cara não teve que te provar nada ele pode dizer assim ah, eu escolho o que tem cor vermelha porque eu acho que vermelho é saudável qual é o problema nesse primeiro caminho é que eu estou limitado a acreditar ou não certo? então mesmo que o cara esteja sendo sincero com você pode ser que aquilo que ele acredita esteja errado certo? porque pode ser um ser comum pode ser uma coisa que está errado eu não estou dizendo que ele está mentindo nem que ele quer te enganar mas ele pode estar errado certo? então como é que usando essa técnica o que que não é possível o que que eu não consigo fazer nessa conversa eu não consigo tornar explícito o conhecimento então eu não sei como o cara escolhe os alimentos eu não sei como é que ele fica saudável concorda? ele não me falou ele disse que eu confia nele eu não consigo verificar se aquilo que ele faz está bom ou não está bom porque eu não sei o que que é e eu não consigo aprender eu não consigo reproduzir ah, eu também quero ser um cara saudável como é que eu vou escolher agora? eu não sei ele não me explicou eu não tenho como reproduzir certo? eu não tenho como debater pode ser que eu queira discordar concorda? eu quero argumentar com ele concordar ou discordar? mas como eu vou fazer isso? eu não sei ele não me falou nada certo? e eu não posso refinar talvez se eu aprender o que ele está fazendo eu posso fazer melhor posso refinar o método dele então aí a questão vem como é que eu posso pegar o conhecimento e trazer para um plano que ambos eu e ele a gente possa analisar discutir e refinar certo? então é isso que a gente quer fazer a gente quer trabalhar com esse conhecimento como é que a gente conseguiria fazer isso? agora a gente vai para o passo 2 que é a ciência e aí alguém falou do método como é teu nome mesmo? Stefano falou do método e o método é uma coisa que hoje em dia praticamente se confunde com o que a gente chama de ciência se você quer fazer ciência você tem que entender então aqui antes de passar para essa parte eu quero fazer um eu quero fazer um parêntese importante porque não está nos slides mas é um parêntese importante toda vez que eu boto essa parte da fé aí pode ser que alguém que tem alguma religião alguma coisa se incomode ele diz o que esse cara está querendo falar? eu quero deixar bem clara a posição aqui certo? isso já é uma posição pessoal eu não acho que a ciência ela tenha em si como ciência alguma ideologia por trás certo? eu acho que ciência é um método é uma forma de entender o mundo então a ciência não é contra nem a favor a gente certo? eu não acho isso isso é uma posição pessoal certo? e eu acho que cada um escolhe na vida em que coisas você vai ter fé por quê? porque tem uma parte da sua vida que não é possível aplicar o método científico certo? por exemplo vou dar um exemplo que não seja religião alguém chega pra mim e diz eu vou abrir uma empresa certo? tá? bom se a gente for pra ciência ou se a gente tem várias questões primeiro ele não tem como provar se vai dar certo são muitas variáveis não tem como fazer um método científico pra provar que vai dar certo não por que o cara vai fazer uma empresa abrir uma empresa? porque ele tem fé ele tá indo em uma direção que ele não conhece tá certo? então todos nós em algum momento em alguma coisa a gente tem fé em alguma coisa certo? e você na sua vida escolhe em que elementos você coloca a fé e em que elementos você vai tentar fazer até por uma explicação isso é uma escolha pessoal certo? então quando eu estou usando a história da fé aqui eu não estou contrapondo tá? não existe uma contraposição é uma questão de escolha é de você entender certo? tem pessoas que decidem que vão que vão acreditar em alguma coisa em alguma religião etc ok tá certo? é importante pra vida deles é uma escolha de fuga tem gente que não que acha que tem que interpretar o mundo de uma outra maneira certo? mas mesmo aqueles que tentam que querem ser cientistas eles dizem ah mas o cara não tem fé nenhuma não existe ninguém que não tem fé nenhuma certo? porque assim por exemplo eu sou um cidista não acredito em nada não acredito em nada vamos supor que seja esse fato tá? então por que você está fazendo ciência? ah não porque eu acho que a ciência é bom para o mundo mas quem foi que provou isso? pode não ser é uma questão de fé eu acredito que a ciência é boa mas pode não ser certo? então então alguma coisa você acredita certo? só esse parênteses fecha o parênteses depois vocês quiserem discutir mais mas a ciência ela se confunde com o método por exemplo o cara poderia dizer assim ah eu sou saudável porque eu não como carne então isso já é um método certo? já tem já tem alguma coisa por trás que você está descrevendo que você está detalhando eu não como carne ah não comer carne né? eu como só legumes vermelhos tudo bem a questão não é se está certa ou se está errada concorda? eu tenho um método para fazer aquilo que eu estou fazendo concorda? se está certo ou se está errado aí é que entra como eu tenho algo concreto e explícito como eu expliquei o que eu faço eu posso ver posso discutir posso ver? posso eu posso o que é não comer carne? aquilo eu posso discutir com o cara não, não mas por que carne? por que você acha que carne não é bom? ah não porque o pobre do boi não sei o que ah não porque a carne não sei o que tem gente que me fala que a carne fica armazenada no lugar do estômago no estômago não é que canto no estômago não, não sério tem razões importantes mas não fala que fica armazenada no canto do estômago porque esse canto não existe ah fica no canto e apodrece naquele canto e estômago não entende isso só é importante isso porque mais uma pessoa já me falou isso fica lá armazenada no canto estômago apodrece o repositório de carnes mas assim com isso eu não estou dizendo que só é bom tem razões para não comer carne mas no canto do estômago realmente mas pelo menos você pode me dizer porque você acredita a gente está discutindo não é isso? você tem um neto você está dizendo não é desse jeito eu posso reanusar eu posso decidir seguir o seu mesmo princípio eu posso decidir não comer carne e ver se isso me torna mais saudável melhor se isso me torna mais saudável e eu posso refinar ah eu posso não comer carne mas também como é que fica com as proteínas aí eu posso começar a me preocupar em comer as proteínas adequadas e posso melhorar o que você está fazendo e ficar inclusive mais saudável então se eu não der uma forma a um método eu estaria obrigado a acreditar em você então a ciência ela começou nessa história cara, tudo bem você quer entender o mundo você quer explicar o mundo você quer saber o que é isso é que eu tenho que ter um jeito de fazer isso certo? que é o que a gente chamou de método científico tá? e aí com o desenvolvimento do método e a partir de agora eu vou começar a falar de algumas coisas que foram sendo questionadas e evoluíram no tempo é muito importante vocês terem o seguinte cuidado em relação a isso que eu vou falar aqui pra frente tá certo? não existe um cara com um assim, não existe um lugar com uma definição única ciência é isso aqui certo? ciência é uma espécie de uma concordância entre nós que fazemos ciências tem coisas que todo mundo tá de acordo tem coisas que há divergências inclusive em diferentes áreas da ciência a gente vai falar um pouco isso porque tem gente de áreas diferentes aqui então a gente vai discutir um pouco isso algumas coisas aqui então uma das coisas é que muita gente defende que pra ser ciência ela teria que ser verificável tá? o que quer dizer verificável? quer dizer que se eu não tiver um jeito de verificar o que você tá me falando como eu vou conseguir chegar naquele ponto que eu falei pra você da gente poder discutir debater como? se eu não consigo verificar certo? não tem um jeito de verificar certo? então eu posso dizer assim não, não eu tenho realmente uma forma de seguir a minha dieta aqui mas isso segue alguns princípios que estão escondidos numa dava e tá trancada e que você não vai ter acesso então o cara não consegue verificar né? ah, eu tenho método mas eu não tenho como saber não, aí é difícil né? falseável e isso é uma coisa importante na ciência o que é falseável? falseável eu não sei se eu vou falar de cada um deles depois deixa eu ver não falseável significa que pode estar errado esse é um princípio muito bom da ciência pode estar errado aí eu gosto do falseável porque o que acontece na ciência é o seguinte o que eu fiz? eu criei um método eu li o mundo e ele disse olha, provavelmente é isso aqui estou provando mostrando pra vocês aqui eu posso ter feito alguma coisa errada eu posso ter esquecido alguma coisa eu posso ter construído um modelo limitado eu posso certo? então alguém pode chegar lá na frente e dizer assim não, peraí mas tem esse negócio aqui que você não levou em consideração né? então não sei se vocês já ouviram falar das placas tectônicas vocês estudaram isso em geografia né? aquelas placas que estão se movendo né? aquelas que tem motos aquelas que tem todos pois é antigamente e antigamente não é tão antigamente eu não sei se décadas de 50 40 por aí não era assim que se achava que se criavam por exemplo as montanhas umas teorias nem todas as montanhas são criadas por uma parte delas mas tem um tipo de montanha que ela vem formada principalmente pela colisão né? pelas das placas e vão formando as montanhas e antigamente a explicação aquilo era um negócio esdrúxido tinha lá no livro de geografia o cara que estudava e tinha uma explicação mas estava errado certo? aí alguém depois que foi criado esse novo estudo se mudou isso e a ciência está o tempo todo às vezes sendo refinado tá certo? você vai pegar na física vem lá Newton aí depois vem Einstein né? então ele vai pegar alguns casos e dizem não peraí esse aqui bom vamos olhar esse aqui direito aí você pode ir refinando então isso é o importante na ciência e é muito interessante que a gente possa pensar o seguinte se porque tem gente que questiona por exemplo será que a seleção natural aconteceu? não é? será que teve aquele negócio mesmo? e aí como é que eu faço isso? será que Darwin poderia estar errado? porque fica todo mundo aí dizendo que não que teve esse negócio de evolução e tal será que Darwin poderia estar errado? você tem o direito de questionar se você quiser você pode tá certo? a questão não é o que você questiona a questão é como você questiona certo? se você está questionando a ciência você tem que usar as ferramentas da ciência certo? concorda? então Darwin foi lá escrevou um livro fez um método seguiu um método prova você quer dizer que ele está errado? tá bom onde é que está errado? pega lá o que ele fez vai lá e mostra isso aqui está errado o cara fez errado certo? ah não não quero fazer isso é porque eu acredito diferente então a gente não está mais falando de ciência e ponto você pode acreditar em outra coisa você tem a liberdade de fazer não está mais falando de ciência então a gente não não está falando que ele está errado ele está falando que você acredita em outra coisa então isso é diferente certo? e isso é muito importante você entender na ciência quando eu digo que é falseável quer dizer que pode estar errado mas para você mostrar que está errado você tem que usar as mesmas armas que são as armas da ciência e a gente como cientista faz isso o tempo todo a gente fica provando e mostrando ela tem que ser reprodutível isso é uma questão que de área para área é complexa certo? reprodutível significa que você teria que ser capaz de reproduzir os experimentos e isso é parte da ideia do verificável né? ah eu consigo verificar o que você fez isso é uma questão bastante polêmica porque em algumas ciências é mais fácil você reproduzir alguma coisa tipo física talvez só do só do em computação mas tem área que por exemplo em ciências sociais quem é das sociais? você é das sociais? lá no fundo é mais difícil reproduzir compara? ah porque eu vou fazer o mesmo experimento mas as pessoas já são outras é um momento é outro enfim é difícil é claro que todas as áreas estão trabalhando para tentar por exemplo uma das coisas que se faz muito em ciências sociais é trabalhar com números grandes porque na média as diferenças se perdem então hoje se usa muito isso nas ciências sociais por exemplo trabalhar com grandes números porque uma coisa é você pegar dez pessoas uma coisa é você pegar um milhão e aí quando você pega um milhão você eventualmente se você quiser reproduzir aquele experimento é possível que você chegue em equivalência certo? e tem coisas em ciências sociais que a gente já começa a ver isso por exemplo existe um experimento clássico dos você já ouviu falar dos quantos graus de distância dos dois direitos complexos dele? seis graus seis graus de distância eu vejo desse experimento cada pessoa está no máximo a seis graus de distância de qualquer uma outra pessoa e foi um cara que fez essa teoria que se você quiser chegar qualquer no mundo se você tiver no máximo seis conexões de você chegar a qualquer pessoa no mundo e aí ele usou um experimento de uma carta de mandar uma carta e aí tem todo um questionamento depois fizeram vários questionamentos quanto o método se realmente tem umas falhas no que ele fez lá depois questionou algumas coisas realmente tem umas falhas no experimento que ele fez e como é que você reproduzir isso e se você reproduzir as pessoas são outras o cara fez nos Estados Unidos se você fizer na Rússia será que o resultado é o mesmo? então tem todas essas coisas nas ciências sociais por exemplo em todas as ciências tem mas é que quando nas ciências sociais as variáveis começam a se multiplicar hoje em dia esse experimento no Facebook aí você chega no Facebook no Facebook você está falando de milhões está certo? e você consegue reproduzir o experimento quantas vezes você quiser e você consegue chegar aos mesmos números aproximados no Facebook é quanto? é menos acho que é 3 você pode ver o seu é 4 mais ou menos sei lá então você pode chegar a sei lá uns 4 então você já começa a fazer conseguir reproduzir algumas coisas tá certo? e em alguns casos em grande parte das ciências inclusive nas humanas isso está acontecendo muito e eu vou mostrar isso mais pra frente está se indo na direção de provar coisas mais simples ao invés de você querer provar uma grande coisa complicada você vai ter que provar coisas mais simples e aí com isso você consegue fazer coisas reprodutíveis e o quarto ponto é que as coisas podem ser debatidas então o método se confunde com a ciência tá? então a exposição clara de um método é o que permite a auditoria o debate é aí que a gente começa a chegar ao que é ensinar a ciência ah vamos pensar no museu exploratório vocês já foram lá né? para o museu? para o museu? alguém não conhece? não, mas são os alunos que eu convidei a mais mas os mediadores todos conhecem o museu? conhecem bom então o museu tem lá um negócio chamado guinomon guinomon não é uma coisa que todo mundo viu porque é uma baita peça metálica né? tem como se fosse uma grande lâmina assim com um arco né? um negócio gigante e esquenta pra caramba no sol tá? então não pode e aí ela projeta uma sombra né? aí você olha pro cara e diz assim como é que isso que você acabou de falar se aplica lá certo? então tem várias formas você pode chegar pro cara e dizer assim cara essa sombra está dizendo pode dizer que horas está o dia obrigado é só isso? não é só isso legal bacana eu aprendi alguma conheciência? eu aprendi resultados assim concorda? a ciência conseguiu concluir isso mas eu não aprendi nada sobre como você chegou aqui porque a mesma coisa é que dizer sei lá essa sacola é branca ah legal essa sacola é branca realmente tá certo? e se eu virar essa cola ela fica mais fina ao meu olhar assim poxa legal isso também mas como é que você concluiu que esse raio dessa sombra me diz que horas são até porque eu posso discordar de você concorda? é o que mais as crianças fazem é muito legal isso quando você vai chegar lá vai ver os meus dedos eu aprendi por que isso tá aqui no seu que não isso aí não tá no 3 exatamente no 3 não é isso é isso que é cientista é isso mesmo não, não porque que horas são agora pensada 3 horas da tarde que horas tá no relógio não, no relógio não é 3 exato não vim aí um pouquinho mais a sombra tá pro outro lado esse negócio tá errado é isso você tem que questionar o negócio tá certo? ah, mas peraí mas por que que tá errado? tá diferente né? por que que essa sombra ela consegue ah, agora é isso começa na pergunta lembra da pergunta lá no começo? é isso que é o método científico você tem que ter um método peraí como a gente consegue sair lá do sol que é o cara que tá fazendo a luz chegar nesse treco que tá aqui no meio da minha praça e concluir que aquela sombra naquele lugar reflete um certo horário então agora a gente vai fazer a criança pensar não é? ah não, peraí que é o que um cientista faz e é isso que a gente quer que eles façam mas por que? porque esse cara quando sai dali quando sai do mundo ele tem que entender uma coisa importante que essa é uma forma poderosa de entender o mundo certo? a gente pode fazer isso a gente pode explicar para as pessoas o mundo e a gente pode entender o mundo tá certo? essa coisa do método é muito importante tá? por exemplo eu vou dar um outro exemplo para vocês um dia eu estava comendo uma coisa eu não vou entrar em detalhes porque a pessoa que falou isso talvez esteja vendo o vídeo então mas alguém chegou e me falou assim olha isso que você está comendo aí não faz bem para a saúde aí eu falei tá legal mas como é que você sabe isso? eu sou assim sabe? tem gente que me diz alguma coisa não faz bem para a saúde eu digo tá mas por que? até refrigerante a gente já refrigerante eu parei de tomar refrigerante porque engorda aí eu falo mas por que engorda? eu faço isso mas esse refrigerante é diet porque ele engorda? eu não estou dizendo que não engorda eu não estou dizendo que engorda eu quero saber por que engorda eu quero a sua explicação é isso que é ciência você entendeu? ah não porque os gases eles ficam acumulados aí eu pergunto mas aonde? sério? aonde? não eu fico inchado inchado aonde? você acha que os gases vão para sei lá seu sangue? para onde é que vão os gases? percebe? isso é ciência você tem que entender mas não é por mal é porque é muito bacana você entender o mundo é importante entender o mundo é maravilhoso entendeu? certo? é uma ferramenta importante na nossa mão então aí essa é a questão a criança aí você começa a falar do sol né? quem for ver lá com os mediadores aí o cara vai falar olha vem o sol e tem a terra que é inclinada né? e na hora que o sol bate nesse negócio a sobra fica assim aí a criança vai funcionando pode ser que a criança não entenda tudo tá? tem várias coisas que ela não vai entender tem umas coisas que ela vai estudar sei lá em trigonometria certo? ela talvez não tenha a visão espacial toda necessária para entender aquilo ali no maior detalhe mas ela está entendendo uma coisa importante este cara aqui ele está olhando isso aqui e está tentando me explicar como o universo faz esse assunto certo? aí você começa ah e aí você vai na exposição da cor da luz ah, mas por que que juntar o vermelho com o verde da amarelo certo? peraí como assim? juntar o vermelho com o verde da amarelo? deixa eu fazer um experimento lá na exposição tem lugares para você fazer experimentos tem luzes coloridas que se misturam certo? tá aí você vai contra o senso comum e eu fazia isso com meus alunos de computação gráfica né? ir contra o senso comum isso a gente pode até na aula eu falo na aula você diz assim vermelho com verde se eu tiver uma lanterna vermelha uma lanterna verde e botar as duas na parede vai dar que cor? vermelho vermelho verde botei as duas na parede que cor vai sair? chuta marrom se fosse tinta sim provavelmente tinta a gente já vai pensar na tinta mas talvez mas se for luz vermelho verde tinta vermelho verde tinta a gente já vai falar mas se for luz amarelo amarelo vocês forem na cor da luz lá vocês vão ver tá o vermelho tá o verde tá amarelo isso é conto intuitivo concorda? é aí o que o cientista faz? ele faz um experimento ele olha lá realmente dá amarelo aí você vai aprender uma outra coisa se você misturar as tintas dá diferente ah, mas por que dá diferente? ah, isso é legal, hein? poxa, aí você começa mas o que é ciência? não é só dizer que dá essa cor que dá aquela cor que dá diferente não é só isso agora por que? vamos tentar entender vamos tentar explicar não é? vamos fazer experiências diferentes com as crianças vamos desafiar elas tá? tem uma coisa interessante na afirmação não vou entrar muito em detalhe nisso que aí eu tenho uma palestra só sobre isso depois eu vou mostrar pra vocês se vocês quiserem tá no YouTube eu não quero entrar muito nisso mas tem uma afirmação do Pauli que ganhou o nome de física que ele chamou It's Not Even Wrong onde ele mostra que tem algumas coisas que são difíceis de provar cientificamente então por exemplo essa afirmação foi associada às ideias de Freud então Freud foi muito importante na área da psicologia psicanálise ele fez uma proposta de como as pessoas pensam não sei o que qual era o problema do que ele propôs não dava pra testar experimentalmente não dá até hoje ninguém nunca conseguiu testar certo isso que quer dizer que Freud estava errado não quer dizer que estava certo não ninguém sabe era a opinião dele ele achava que era simples isso não é ciência se você não consegue provar não é ciência tá certo então isso é uma coisa importante e aí entra no fato que eu falei pra vocês que muitas das áreas como a área da psicologia ou ciências sociais ou outras coisas o que elas estão tentando fazer isso aqui não é que não é ciência porque é psicologia não é é porque a ideia que ele propôs é extremamente complexa vocês já viram as explicações dele lá que a mãe se apaixona não que o filho se apaixona não era um negócio todo complicado lá que ninguém nunca conseguiu provar experimentalmente mas o que a psicologia está fazendo ela está descendo para ideias mais básicas mais fundamentais coisas mais simples tá certo e essas você consegue testar e provar tá o método não é exclusivo da ciência certo então aí é uma coisa importante também porque a gente vai preparar mediadores a gente vai falar de ciência ah então basta ter um método que é ciência não não basta ter um método que é ciência ele não é exclusivo da ciência por exemplo você tem um método de tomar banho não tem todo mundo não tem é aquele que você aperta o play na hora que você está lá você vai pensar em outra coisa e aí o método está sendo aplicado ah são uma sequência de coisas que você lava e etc etc não é isso isso não necessariamente é ciência você pode nunca nem ter pensado sobre isso e pode até achar que o método é bom mas pode não ser certo é por que que você aplicaria o método no dia a dia porque eu não estou falando de ciência por que que você aplica o método porque você acha que vai ser eficiente porque você acha que vai ser eficiente sim ou ao invés de eficiente vai ser efetivo ele vai chegar onde você quer não é sim o que mais você pode então você pode reproduzir né então reprodutibilidade é importante e é por isso que na ciência a gente usa método também então você tem um método para tomar banho também porque você pode reproduzir aquilo todo dia né se eu me acostumei com isso aí eu vou reproduzir às vezes assim você pode até ter um checklist concorda e a gente faz isso em ciência também né ah sei lá ela vê ao ouvido já ela vê isso aqui mesmo que seja seu subconsciente ele vai fazer um check check é tem horas que vocês estão desligados mas geralmente quando você está um pouco ligado aí você faz o checklist né você pode avaliar certo se você não tomou barba direito provavelmente algumas pessoas vão lhe dizer você vai perceber você vai olhar no espelho tem um negócio sujo né que nem não fazer barba direito né às vezes você olha tem um pedaço de barba aqui no canto assim o meu Beto não está muito bom certo então você pode avaliar você pode refinar né então eu ainda estou tentando refinar meu método da barba que sempre fica uns pedaços aqui atrás sempre fica com a barba por que acontece sempre isso aí você fica tentando melhorar tá certo meu método não está bom seu método está bom né é deixar aí tá vendo você pode você pode refinar né pode ter um método tipo deixa é bom né você pode fazer auditoria você pode debater com as pessoas e é por isso que o método é importante e o que que é um cientista né então é aí entra a questão que eu acho que é você que é importante vocês entenderam né porque é justamente essa questão que remete vocês a formação do museu o que que nós queremos das crianças no museu e a gente também lá no museu a gente tem debatido isso sobre as exposições o que 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 é que saia da exposição aí a gente fica assim mas a gente quer que ele saia sabendo quantas cores tem a luz ou qual a combinação de cores que gera combinação de cores é isso que a gente quer que ele saiba a gente quer que ele saiba que um fluviômetro é um aplicamento para a quantidade de chuva é isso que a gente quer que ele saiba né o que a gente quer que ele saiba o que que vocês acham que se vocês fossem mediadores vocês iam querer surgir e sair do museu sabendo pra que nós fizemos aquele museu o que estamos fazendo pra que tem muita coisa por trás do que ele vê isso é legal isso eu acho que é uma das coisas que que talvez que tudo que você vê você pode achar coisas por trás né sim o que mais interesse sim respeito também né quando o cara vê lá as coisas fantásticas né mas aí também tem que ter cuidado pra não ficar muito só no respeito né porque assim às vezes eu vejo o cara que sai do museu dizendo pós isso é muita coisa legal mas eu nunca quero fazer isso não porque sei lá isso é muito difícil entendeu tem gente que fala isso né e aí se o cara me disse que é muito difícil ele não entendeu nada não acho porque a ciência não é difícil nem é fácil a ciência é ciência é um método você pode escolher usar ele ou não né o que mais aí eu acho que é bom se ele sai com mais perguntas do que respostas sai com mais perguntas do que respostas eu acho que isso é uma observação importante porque é muito é assim no museu ele tinha que ser incentivado a perguntar sem incentivado então eu acompanhei mediadores e eu vi que é assim os melhores mediadores eles 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 levam as crianças a fazer perguntas tá por exemplo quer ver um interessante eu estava acompanhando o mediador para a sala da Alice vocês conheceram a sala da Alice lá no museu então a sala da Alice eu gosto muito daquela sala é a parte que eu gosto mais na exposição da cor da luz e aí mas eu nunca eu fiquei pensando o que seria uma forma de incentivar quem visita aquela sala a uma coisa como ciência e aí eu vi uma mediadora que ela fazia assim aquela sala ela tem cores de luz e tem cores de tinta e na verdade aquela sala serve eu até estava falando podia ser a primeira coisa de ser vestido porque ela começa com a pergunta para depois você entender a coisa lá a gente faz muito assim a resposta para depois mostrar a pergunta na verdade eu queria começar com a pergunta então qual é a pergunta ela dizia assim cada um de vocês olha fixamente uma figura aí eu botava a criança para ficar olhando uma só aí quando ela trocava a cor da luz a figura mudava na frente dela aí você dizia tem aquela gritaria assim é legal quando é criança quando é adulto os caras olham puxa vida mudou é que a gente é mais comportada mas aí as crianças fazem isso aí é legal isso é muito legal para quem é mediador isso é legal para que a hora você vai apagar é legal aí as crianças fazem isso aí agora começa a pergunta por que mudou por que mudou e é legal criança porque criança não é que nem vocês que não ficam respondendo nada aquilo que é tomando para mim elas começam a falar não é porque a Alice é mágica não é porque não sei o que é isso é isso faz a criança fazer isso é isso mesmo ela tem que entender que é isso é pergunta é apostar ela tem que dar uma explicação é putz isso é legal mas e daí então você não pode fazer a criança sair daquela sala achando que é só uma brincadeira de mágica senão a gente não está ensinando ciência não está ensinando sei lá coisas não explicáveis mágicas sei lá o que a criança vai não é mágica é legal é incrível é uma coisa que não vê no dia a dia mas não é mágica aí fazer a criança entender isso é a importância do negócio é a fazer pergunta o que mais? então é isso está vendo? quando você diz olha eu estou trabalhando com ciência eu acho que a pergunta que você tem que se fazer é por que isso me atrai por que isso é importante para mim por que isso também não foi importante para você? você provavelmente está no lugar errado então mas por que que é ciência é uma coisa interessante? está certo? e aí eu vejo e conversando com mediadores eu vejo como para cada um uma experiência importante bom tem algumas partes sobre detalhes sobre o método diferentes perspectivas do método eu não vou entrar nesses detalhes tem uma palestra só sobre isso mas eu não acho que seja o momento tem algumas coisas importantes que vocês tem que entender no método que a gente acha que o método é só você explicar o então tem gente não ciência é explicação eu vou explicar mas você tem que tomar cuidado com isso está certo? porque tem um negócio chamado paradigma eu acho que eu não coloquei aqui aqui o método tem uma parte o Descartes é famoso porque ele tentou criar o que a gente chamaria de método científico você tem que pegar o problema você tem que dividir ele até as coisas mais simples aí você tem que tentar explicar essas coisas mais simples aí depois você tem que compor ela em coisas mais complexas enfim aí ele tentou criar um método para isso e aí entra a filosofia na história para dizer assim olha existe uma corrente filosófica que se chama reducionismo que é onde você pode onde você afirma que a explicação do todo pode ser reduzida as suas componentes então se você decompor ele e explicar os pedaços você pode entender o todo certo? e isso é objeto de vários debates várias discussões será que dá não dá não sei o que tá? tem uma coisa do método que eu acho que é importante tá? eu pensei que eu tinha colocado aqui mas eu não coloquei eu vou fazer o seguinte eu vou abrir isso agora porque esse slide é importante só um instantinho ainda bem que a senha não aparece né? senão a senha ia aparecer em rede nacional eu não vou mostrar essa parte não porque é por causa do horário também tá? mas é uma parte em que eu falo sobre o fato de que a ciência também na ciência a gente cria modelos certo? aí a gente cria modelo então de uma certa maneira a gente cria o que alguns chamaram de paradigma você cria uma forma de ver o mundo certo? existe criação na ciência tá? e quando a gente fala em criação na ciência é uma coisa curiosa porque o mundo tá aí mas o que você criou? eu criei um modelo pra ver o mundo né? e aí tem gente que pergunta se é matemática é uma ciência se é computação é uma ciência e aí a gente começa a dizer tá, mas tem uma parte da ciência que a gente cria coisas né? claro que depois a gente tem que testar essas coisas tem que usar isso pra fazer testes né? depois tem a parte de reprodutibilidade eu vou entrar assim falar por alto a gente tenta na ciência provar partir de dados provar correlações causalidade tá? o que que é uma correlação? alguém pode me dizer o que que é ou me dar um exemplo de correlação? é correlação o que que é? porque em ciência a gente tenta fazer isso a gente tenta provar correlações né? essa sombra está no chão nessa posição porque é tal hora de tal dia isso é uma correlação concorda? eu tô relacionando duas coisas uma relação de que? é implicância é implicância? cuidado é efeito causa eu acho que vocês estão confundindo correlação com causalidade aí o que que é correlação? vamos imaginar que você tem duas variáveis você tem variáveis também bom se existe alguma coisa que mostra que a variável A e a variável B variam de forma correlacionada de forma que possam mostrar que tem uma relação entre elas essa variação elas a gente diz que há uma correlação mas quer dizer que A causa B ou que B causa A entre igualdade e diferença entre igualdade e diferença A se aproxima de B ou se distancia vamos tentar vamos tentar imaginar uma coisa que seja correlação e que não seja causalidade correlação e causalidade que seja correlação e não seja causalidade certo? vamos tentar imaginar isso uma coisa que é correlacionada mas não é causalidade eu vi um estudo uma vez que estava tentando analisar se chamate causa câncer na garganta porque se você pegar as pessoas que não tomam chimarrão e as pessoas que tomam chimarrão o índice de câncer na garganta que toma chimarrão é bem maior do que quem não toma então vocês concluem que o chamate causa câncer? dá para fazer a margem com água não, não, não mas eu quero saber nesse estudo eu posso dizer que o chamate causa câncer na garganta? pode ser isso mas pode ser também sabe o que? você já viu o cara que toma chimarrão ele toma aquele negócio quente para dedéu e bate na garganta dele bem quente provavelmente depois não vi o desenvolvimento dessa pesquisa mas provavelmente o que causa câncer na garganta não é o chamate é a temperatura que o cara toma o negócio só que as coisas a temperatura que ele está naquele mesmo momento está tomando chamate então há uma correlação há uma correlação mas não há uma causalidade não é o chamate que causa câncer a causalidade é diferente e na ciência a gente também quer provar causalidade por exemplo agora os caras estão querendo provar se o zika causa microcefalia eles estão querendo provar uma causalidade na ciência não sei se tem correlação eles também estão tentando provar isso se tem correlação ou não não sei ainda eu acho que eles ainda não estão não é conclusivo ainda então por que a causalidade é importante para a ciência por exemplo suponha que um cara chamado arte que algo usual não aconteceu não usual aconteceu com ele esta manhã está certo vamos supor que ele apagou de acreditar nas coisas mais básicas certo e por exemplo ele pensou assim o que vai acontecer se eu derrubar uma caneta da escrivarinha ela irá cair ou vai flutuar não então ele deixou de acreditar que ela sempre cai ele não acredita mais que o seu corpo pode se levantar se as pernas empurrarem para cima ao sair da cama está certo então na verdade se você fizesse isso o que aconteceria por que ele não dá crédito para o Duarte não o Duarte está doido por que porque a gente vive num mundo de causa e efeito está certo se você deixar cair o pó o copo é a causa ele quebra e isso é o que a gente chama de causalidade e por que eu falo isso e tem gente que fala assim ah, esse negócio de ciência tem que explicar as histórias não tem que sair tá, mas você não acredita o que exatamente né porque a grande pergunta é tá, se você não acredita então olha melhor você não morar em prédio pode ser cliente tá, é o cara que fez tudo aquilo ali né hoje é uma engenharia mas tudo tudo que foi construído de como que garante aquele prédio né foi calculado certo foi uma pesquisa científica da ciência tá ou uma ponte ou o que você está tomando ou sei o que então se você disser não, realmente esse negócio de ciência eu não acredito não então você provavelmente vai parar de viver porque na verdade a ciência é baseada nesse princípio da causalidade né e a gente vive baseado no princípio da causalidade tá então a vida se constrói sobre a causalidade e é por isso que a gente está interessado na ciência na causalidade tá e causalidade também leva a reprodutibilidade se realmente é verdade que isso causa aquilo então eu poderia reproduzir o que eu estou fazendo tá certo cuidado com correlação e causalidade como a gente falou e aí é o câncer da garganta né chamar-se câncer da garganta que eu falei causalidade e reducionismo então às vezes eu consigo provar causalidade das coisas mais simples mas eu não consigo das coisas mais complexas então isso também é difícil e aí tem a história do pêndulo de Foucault das correlações em uma praça isso é bem interessante é um risco que você corre né então vocês já devem ter visto aquelas coisas que a distância entre a terra e a rua exatamente o diâmetro de não sei da onde você vai ver essas coisas né e no livro que o Pedro de Foucault tem uma coisa bem interessante né que aí ele começa ele pega uma praça aleatória ele começa a fazer umas contas e ele sempre consegue chegar no número que ele quer né porque ele diz bom você sempre chega no número que você quer independente de como você faz a conta né se você dividir multiplicar vai chegar uma hora que você vai checar né aí se vocês quiserem tem esse site que é muito legal chamado Scurious Correlations tá que você ri demais certo ele mostra umas correlações muito loucas tipo o índice de afogamentos por como é que é tem um negócio bem louco assim que ele correlaciona o número de vezes que um ator X apareceu num programa e o índice de afogamentos de não sei o que não sei aonde assim por dentadura não sei aonde uma coisa assim aí ele mostra as correlações só pra mostrar que isso não é bom essa parte de generalização vou pular indução vou pular essa parte aí depois quem quiser pode olhar Karl Popper falou uma coisa que é interessante na ciência né e ele foi um dos caras que fez vários pensamentos sobre a ciência e uma das coisas que ele fala é que ele faz uma crítica à indução porque ele diz não importa quantas instâncias de cisnes brancos nós observamos isso não justifica a conclusão que todos os cisnes sobram é isso é que não é para não é para dizer que a ciência não serve não é para dizer que a ciência está errada ele não tinha essa intenção ele tinha a intenção só de mostrar os limites da ciência porque na ciência a gente trabalha sempre com estatística com representatividade não é então a gente nunca é por isso que a ciência tem que ser falseada a gente nunca pode consegue afirmar não realmente se isso é a verdade final ou é a coisa definitiva a gente está sempre dentro de um modelo então a gente não está ensinando para as crianças por exemplo quando a gente ensina a ciência que a gente tem a verdade ou que a gente tem a resposta para como o mundo funciona então ele diz que as teorias não são verificáveis elas podem ser corroboradas aí ele entra nessa coisa de que você faz testes severos não é e ninguém conseguiu invalidar ela mas na ciência um dia alguém pode invalidar aí vem o princípio da falseabilidade que Popper mostra se por um lado não é possível invalidar uma teoria por outro é possível falseá-la certo então você consegue em algum momento falsear e é assim que funciona a ciência a gente está sempre aberto aí entra a parte do debate que também não vai entrar em detalhes a importância do debate na ciência que o debate é como um duelo um duelo honesto e é isso e é isso que a gente faz com as crianças é um duelo não é um duelo de pancada é um duelo honesto saudável construtivo no hard feelings como falam as americanas é assim é a criança aprender a entrar nessa nessa discussão nesse negócio é isso eu acho que muitas pessoas e muitos de vocês praticam às vezes até com sobrinhos filhos e né eu mesmo com minha sobrinha eu estou sempre colocando ela um aprendizado questionando as coisas e fazendo ela pensar mas eu acho que isso é bacana não, peraí isso que você está pensando será que é assim? e aí ela gosta dentro da coisa tá certo? bom, eu vou terminar essa parte aqui porque eu avancei bastante não sei se alguém quer no final fazer comentários ou perguntas o vídeo estará disponível para quem quiser tá certo? e aí E aí